Olá, meu nome é Cláudia, eu sou enfermeira aqui da Unidade de Cuidado do Porto de Santos. Hoje a gente está iniciando a obra para estar atendendo a população que vai ser bem beneficiada, vai otimizar o atendimento. Nós atendemos os trabalhadores portuários, agora também agregou consultório na rua para atender a população em situação de rua, os profissionais do sexo, os caminhoneiros e os portuários, a população do trabalhador portuário. E essa obra vai otimizar bastante e beneficiar nossos servidores e todo o atendimento aqui da região.